Oi, meu povo, tudo bem, gente? Começando aqui mais um vídeo, eu vou gravar um vlog aqui pra dar uma atualizada nesse canal que tá parado. Eu tenho alguns dias sem vídeo, muita gente já percebeu, né? Me mandou mensagem perguntando por que eu não tava postando. No final do vídeo eu converso melhor com vocês sobre isso, tá? Não deixa de clicar no gostei se você gosta desse tipo de vídeo. O vlog hoje vai ser um vlog, assim, fazendo um monte de coisinhas que eu tenho que fazer aqui em casa, vai ser um vlog mesmo do meu dia. Eu não sei se eu vou gravar hoje, mas amanhã, continuando, vai depender do que eu conseguir gravar hoje, tá bom? Tá chovendo, gente, bastante, inclusive. Tá chovendo o relâmpago, o trovão. O trovão até que parou, mas tá chovendo, mas não tá frio não, tá um calorzinho. E é isso, gente. Então vamos lá comer o que eu for fazendo por aqui, eu vou compartilhando com vocês, tá? Tchau. 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 Gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês esse... Tô fazendo essa passadeira aqui lá pra cozinha. Ela é na cor verde militar. E olha, gente, que legal esse ponto. Primeira vez que eu faço, que eu fiz esse ponto. Eu fiz seguindo um vídeo aqui da... Do YouTube mesmo, tá? Aí, esse aqui foi seguindo um vídeo e o acabamento aqui é outro, só que não acabou ainda. Aqui ainda falta uma outra etapa. Depois dessa aqui, aí vem uma outra etapa que fica bem bonitinho, que é o ponto picô. Pesquisar no... Pesquisa aí por ponto picô. É... Crochê, ponto picô ou crochê. Aí vocês vão ver. E esse aqui é ponto rope. Aí pesquisa por ponto rope. Aí tem ensinando a fazer vários vídeos. Ele é bem grandão. Se eu não me engano, ele tem dois metros e quarenta, que eu quero colocar lá na cozinha, assim. Eu medi, peguei a medida da ponta lá do armário, onde começa lá no canto, no forno, até onde vai lá, depois da lava-louça. Pra pegar naquela parte todinha, porque ali eu uso tapete, mas fico usando dois. Uso um e a continuação com o outro. Aí eu quis fazer uma assim, a passadeira. E eu tô empolgada pra fazer várias coisas de crochê. Eu sei fazer, gente. Já há muitos anos, desde meus treze anos que eu sei fazer crochê. Já fiz muito. Aí teve uma época que eu... Não sei se eu enjoei, eu não tava afim de fazer, não sei. Aí, ultimamente, eu tô empolgadona pra fazer. Eu fiz também um outro tapetinho pequenininho pra colocar ali no banheiro. E eu não terminei ainda, porque acabou o barbante. Aí eu comprei, porque eu comprei pela internet. Aí eu comprei a quantidade de fazer isso aqui. Aí na hora de fazer a última etapa aqui, acabou o barbante. E aí eu pedi, tô esperando chegar. Eu vou deixar o link na descrição, tá? De onde eu comprei o barbante. E assim que chegar eu termino, depois eu compartilho, mostro pra vocês ele já pronto lá na cozinha. Olha, gente. Bem grandão mesmo, uma passadeira bem comprida. E o tempinho continua assim, ó. Chuvinho, sabe aquela chuvinha que fica assim o dia todo? Pelo visto, vai ficar assim o dia todo. E aqui, gente, no nosso outro terreno, eu tô aqui na janela. O Robson tá fazendo um muro, lembra que eu falei com vocês que ele ia fazer um muro ali? Ele tá fazendo com aquele tijolo que ele fez também, ó. Cada tijolo, cada bloco. Tijolo não, bloco, né? Bloco de concreto. Cada bloco desse aqui foi ele que fez. Aí ele tá fazendo ali que é o bloco de... Bloco não, muro de contenção, que é de arrima, não sei como é que vocês conhecem aqui, que a gente faz como contenção, que é aquele muro que é cheio de concreto e ferro por dentro, ó. Então, cada coisa daquele lá tem uns ferros. Aí vai terminar de fazer, pra terminar de aterrar aquilo ali, acertar o aterro ali, ele já preencheu, aquela parte ali era bem mais baixa, ele já preencheu tudo. E depois eu mostro pra vocês lá de dentro. Tem uma plantação de cana, tem um pé de seriguela, pé de mamão, tem várias coisinhas, várias coisas que ele planta lá. Tem coisa assim nos baldes. Ah, gente, a seriguela no balde, ó, pra vocês verem, já deu, tá? A gente até comeu a seriguela de lá. Ali tem... Ah, tem um pé de um monte de coisinhas. Ali embaixo tem... Vou até pedir pra ele cortar aquela cebolinha, ó. Tinha coentro também, mas já acabou, a gente vai plantar mais. E a gente vai fazer... Quando a gente for plantar, eu vou mostrar pra vocês, tá? Vocês me falam o que vocês querem. Eu acredito que sim, porque já pediram. Aí a gente vai fazer o canteiro lá direitinho. Vou mostrar pra vocês como que ele faz. O canteiro pra plantar, fazer a hortinha. Ele dá bastante coisa. Ele planta um monte de coisa lá e sempre dá. Ali é macaxeira, não sei como que vocês conhecem aí. A empinha aqui, a gente conhece como é empinha. E dá cada uma enorme. Precisa ver. E muito gostosa, gente. Muito, muito mesmo. E muito gostosa, gente. E muito enfin. E muito gostosa. gente, estamos indo ali buscar, vixe que vento buscar esterco de vaca, pra quem não sabe o que é é o cocô da vaca mesmo a gente tá indo pegar, aqui passa muita vaca sabe, aí a gente andando nas estradas ali a gente vai conseguir achar, a gente vai pegar pro Robson colocar lá no terreno pra fazer o canteirozinho pra fazer a horta, e é muito bom pra quem não sabe, pode dar uma pesquisada que vocês vão que é muito bom, principalmente pra colocar nas plantas também, é muito bom tô esperando o Robson, que ele foi ali na hora que a gente tava subindo aqui o rapaz veio chamar ele aí ele voltou em casa, aí tô aqui esperando ele vou mostrar pra vocês a gente tá levando aqui um carrinho de mão com a pá, e uma sacola um saco pra colocar dentro e a gente quer pegar também bambu sabe aquele bambuzinho? vou mostrar pra vocês, aqui no mato tem muito aqui na redondeza onde a gente mora, a gente sempre vê muito assim no mato a gente vai pegar pra colocar lá no canteiro lá do corredor espero que a gente ache a gente quer pegar mudinhas pequenas se a gente achar o compartilho com vocês tem a moda já ganhei dinheiro pra conseguir lá na roca pessoal, pra pegar um raios, você pega um saco e aí pra ficar pra bosta eu saio todo dia, pegar quatro, cinco sacos desse aí o Robson achou um terreno ali cheio de bosta aqui tem, ó ali, ó aquilo ali tudo é e esse aí tá bom, tá mais sequinho gente, aí mistura na terra, né amor? ali, ó gente, sei que tem gente que deve tá com nojo aí da gente falando de pegar as bosta da vaca, né? pra quem não conhece mas não é de dar nojo porque as vacas só comem mato é ela só comem mato aí mistura e vocês acham que esses produtos orgânicos que vocês compram aí é adubado com o que? com a do... tudo com bosta não, é com isso aqui, ó bosta resto de comida, sabe? de vaca não tem o nojo não vai composteira vai tirar o estrafo de alimento orgânico pra poder adubar as plantas e a gente tá pegando pra fazer o canteiro pra horta é, porque tá difícil achar coentas, meu Deus é, a gente gosta de coentas, cebolinha, essas coisas assim aí tem que ter e pras plantas também eu vou aproveitar pra adubar as plantas lá trocar porque elas já estão tudo fracas as terras já estão tudo fracas não, mas você vai ter que pegar do saquinho pra tu encher também não, vou pegar desse aqui que você tá enchendo ali, ó olha gente, tanto de planta que tem aqui na beira do mato, ó eu já nem pego esse ali o mertionate pra ele ali, ó ele é o mesmo ah, esse aqui pede mertionate o Robson falou que esse aqui é pede mertionate aquele que tem uma frutinha esse aqui tá sem fruta é... eu nem pego porque eu tenho dessa planta aqui ela cresce, assim horrores mas dá muita plantinha assim na beira tem vários tipos de planta esse aqui também, ó são as plantas do mato mas tem umas plantas que ficam bonitinhas eu tenho um monte de planta que eu pego assim na beira do mato ó gente, tá vendo? o pezinho de bambu que bonitinho aí tem que tirar com a raiz porque com a terra na raiz senão não pega se a raiz sair seca sem a terra é viu? olha que lindinho e a gente quer novinho assim pra ele crescer lá, né? vou ter que separar o mato vou plantar lá aqui no outro mato aqui tudo, ó é tudo pezinho aqui, amor esse aqui é melhor esse aqui esse aqui é de outro bambu ó, é esse aqui é de outro bambu tá até deitado, ó só colocar lá no lugar aí já era aí não pega não eu peguei uma vez assim com a raiz sem a terra não pegou não acho que tem que afundar mais é de bambu é de bambu não sai não, tá saindo agora quebra do outro lado corta quando você plantar essa chumaça aí já nasce outra ajuda também tá descrescendo já deixa que plantar essa chumaça cheia de raiz tá vendo? não acho que esse aqui também dá pra tirar, amor tem uma mudinha ali tem outro aqui, ó uma mudinha esse aqui cresce rapidão vai tirar uma muda grande essa tá bonitona deu trabalho essa dá pra botar lá no meio essa é melhor você levar na mão coloca aqui no canto aqui, ó é, vai arrastando deixa eu levar na mão vai tá bom, gente? tá bom gente, lembrando que a gente pegou os bambuzinhos, os negócios na parte aqui onde fica na rua que a máquina sempre passa e até corta arranca tudo fora então a gente sempre tá cortando essas partezinhas aqui pra não atrapalhar também na rua então a gente não tá tirando de onde não pode, tá? a gente tá pegando dessa parte que sempre é cortada gente, aqueles negócios que a gente pegou aquele bambuzinho vai ser plantado ali, ó eu vou olha isso, gente isso aqui é tudo cocô de pardal que eu falei pra vocês da nossa situação ali, né? e aí a gente lava tipo uma vez na semana então acaba ficando desse jeito e como é um corredor que a gente não fica circulando aqui todos os dias é só quando vem aqui resolver alguma coisa mesmo aqui no corredor a gente deixa pra lavar uma vez na semana e a gente ainda não fez um negócio lá em cima onde tem que forrar lá a gente ainda vai fazer eu vou cavar aqui, ó porque ele precisa aprofundar um pouco mais tirar esse aqui que esse aqui é um cascalho sabe? de resto de obra aí primeiro eu vou cavar aqui e depois eu vou lavar esse corredor mas eu vou cavar primeiro porque senão depois eu lavar vai sujar tudo e eu ainda não vou plantar agora porque o Robson tem que pegar uma terra ali e eu não posso pegar peso, gente porque eu tô com problema nas minhas costas no meu braço não sei se já compartilhei aqui com vocês enfim e eu não posso forçar que quando eu forço uma goa e eu fico por vários dias sentindo dor aí eu não posso pegar muito peso e eu tô deixando o Robson falou pra deixar pra ele pegar que ele saiu quando ele voltar ele pega a terra coloca aqui e a gente planta e eu compartilho com vocês eu quero pintar isso aqui antes de colocar a planta ali vou ver se eu consigo achar a tinta que ele que guardou e eu espero que eu consiga achar de uma forma fácil ali também porque senão eu vou ter que tirar vários pesos de cima das coisas lá pra poder achar a tinta call me wide-eyed simple-minded I've been blinded I'm on a merry-go-round I got this fever baby going through my body I feel like shaking the ground call me lovesick like I bother there's no other I beg borrow and steal I wanna do I buy you can't you see I'm hurting the way you make me feel oh cause my heart breaks oh baby baby please I'm begging on my knees won't you listen and my hands shake a shiver down my spine it happens every time can't you see that my heart takes over heart takes over all I ask for plain and simple show a little oh can't you see who I am I'm on a tightrope baby step by step I wonder if only you'd understand cause my heart breaks oh baby baby please I'm begging on my knees won't you listen my hands shake a shiver down my spine it happens every time can't you see that my heart takes over pronto gente lavadinho aqui daqui a pouco o sol pega aqui tá na parte da manhã cedo aí o sol tá pra lá ainda daqui a pouco o sol vem assim aí seca essa parte aqui eu não vou secar não tô pisando aqui descalço porque pergando se escorrega não escorrega a gente mesmo olhado não escorrega ele tá tipo um piso áspero ficou maravilhoso esse piso aqui de cimento ó a profundidade aqui ficou boa aqui que eu tô falando com vocês é o que eu quero que ele preencha essa parte aqui de concreto pra lá que é o muro que divide aqui com o vizinho essa parte aqui aprofundou completar ali e passar aqui também nessa beirada aqui ó e pergunta se isso aqui não vai causar umidade dentro de casa gente aqui a intenção não é ficar encharcando isso aqui de água não vai ser mesmo só pra molhar a planta aqui de vez em quando vai ficar num lugar um lugar aqui onde não precisa ficar regando tanto e a gente não vai jogar água a ponto de infiltrar aqui não como vocês podem ver eu lavei apesar de ser aberta aqui eu lavei e praticamente não caiu água aqui não desceu bastante água pra ficar sem poçada a ponto de infiltrar não tá então em questão disso aí eu acredito que a gente não vai ter problema não aí eu aproveitei e joguei um pouquinho desse desinfetante aqui pra tirar um pouco do cheiro não né do fedor mesmo porque esse cocô de passarinho ele fede só que depois que a gente fez esse piso assim não fica fedendo mais quando era no piso grosso ficava um fedor horrível fedor de ovo falava com o Robson que era fedor de ovo agora não fica mais eu jogo água ali a mulher assim rapidinho sai e não fica tão ruim mais de limpar em cima do piso bem nossa muito mais prático muito muito mesmo a gente amou ter feito esse piso aqui de cimento deixa eu aproveitar pra já tirar aqui uma dúvida de vocês tá me falaram aqui que não é normal a porta ficar acontecendo isso nessa parte de baixo como vocês estão vendo é normal sim tá gente quem tem coisa de de madeira assim que fica exposto a sol e chuva é normal acontecer isso quando tem verniz tá bom como vocês podem ver a parte de cima dela não tá assim porque ali não pega sol e não pega chuva o verniz tá perfeito pela parte de dentro a gente nunca precisou fazer manutenção nesses anos todos que tá aqui o verniz está perfeito só precisa ficar fazendo manutenção mais por conta dessa parte de baixo que é onde pega sol ali no final da tarde e chuva também quando bate ali na varanda apesar que é coberta as laterais é aberta então molha eu também lavando aí tá sempre molhando e é normal sim acontecer isso e por isso que tem que fazer manutenção e a gente gosta dela assim na madeirada vai ser mantido assim é porque já passou muito do tempo de fazer a manutenção e a gente vai fazer vou compartilhar com vocês tá bom é só pra responder isso mesmo pra quem falou que não era normal é super normal é super normal sim independente do verniz que você usar você de vez em quando vai precisar fazer manutenção e respondendo outra dúvida se o piso de cimento tá funcionando legal na parte externa tá funcionando perfeitamente pegando sol chuva tem chovido bastante esses dias aqui vocês podem ver tá do mesmo jeito e tá super funcionando tá bom aqui na área externa e da forma que a gente fez com ele com a resina eu posso responder pra vocês que tá funcionando super bem agora já não garanto pra você se você fizer e não passar resina por cima não impermeabilizar e já é outra coisa que eu não tenho experiência pra falar pra vocês aqui tá funcionando tranquilamente da forma que foi feito e eu não tinha dúvida de que ia funcionar porque a gente já tem cimento queimado já há muito tempo na varanda pegando sol e chuva também outra coisa também que falaram pra gente fazer pra cobrir essa parte aí que eu tô lavando cobrir lá em cima fazer telhado e tal gente de jeito nenhum eu amo esse solzinho que pega aqui a nossa casa não é uma casa fria sabe não é aquela casa gelada aquela casa úmida e a gente é muito bom a casa que pega esse solzinho eu amo o sol que entra dentro de casa pela janela o sol da tarde apesar de que acontecesse isso na porta isso aí é um detalhe que a gente sabe que tem que fazer manutenção pelo menos uma vez no ano e é melhor do que uma casa toda fechada sem a luz do sol entrando dentro de casa a gente já morou de aluguel em várias casas e eu tenho experiência pra poder falar pra vocês e uma das coisas que eu quis aqui foi uma casa cheia de janelas de vidro como vocês podem ver janelão de vidro pra entrar sol dentro de casa e a gente não pretende fechar lá chuva que pega na porta que eu falo gente é quando vem chuva de vento que vai lá e é mais por conta de eu lavar sempre que acaba acontecendo aquilo com verniz e é mais por conta e é mais por conta Se inscreva no canal 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 Sem postar no canal Se inscreva 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 no canal